é o alcumar hoje trazendo mais um vídeo mano se inscreve aí cara se inscreve no canal para tu não perder nada mano é isso aí mano hoje estou jogando com o pedro mano e aí pedro e aí mano fala para eles deixaram um like mano eu obrigado mano bora fazer aquele bagulho mano bora nessa eu vou postar esse vídeo amanhã cara não sei mano esses caras são latrão mano eles eles roubam muito cara deixa ela subir aqui mano eu queria eu queria fazer muita decoração aqui em cima né para as nossas casas ficarem bonitas nem sei porque tem esse daqui mano meu telefone está bugando mano meu telefone estava bugando mano mas agora parou deixa ela ver o que eu quero eu peguei Eu já passaram tudo Passaram tudo Passaram 17 frutos dele Peixe de comida Olha o pedaço Eu vou precisar dessa madeira aqui Mano bora Cara Mano Vou pegar um pouquinho de comida Porque eu estou com comida Bem rapidinho aqui Tem comida lá no bão mano Tem comida lá no bão mano Ah tá Cara O que você não me falou? Tem mano, vem pra aqui Cadê você? Aqui na proteção Chega aqui mano Tô aí Tô com medo Tô com medo Isso que isso Essa barra de pome né Tá lento Ó, existe barra de pome Porque não existe barra de água Que seja assim Eu mudei Eu mudei Eu mudei A cor do seu Da sua placa Mudei pra vermelho A minha também A vermelha Primeira Cheguei Acabei de ver agora mano Nossa mano Meu telefone tá bugando mano Droga Parou Pega aqui mano Pega aqui Pega aqui Só 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 Vou pegar um pouquinho de pão Meu Esse já tá bom né Ah tá, beleza Deixa ela dormir aí Amanhã a gente vai procurar pedras né cara Isso aí rapaziada Isso aí rapaziada Se inscreve aí mano Se inscreve aí mano Se tu quer participar do servo Deixa aí no comentário mano Isso aí rapaziada E aí cara E aí Ai Deixa eu bem nadar É bora Vamos nessa Tá bugando né Tá bugando Pode ver que você tá ficando lentinho O problema é que Tem uma razão e não sei qual é esporte Sabia? Eu não sabia não Parece O personagem Naruto Caraca Mano Mano Tu Sabias quando que entra Quando tu Me segue Me segue mano Bora aqui A gente amanhã Ou hoje A gente vai começar a Mano Eu queria Sério Sério Tô 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 Mano Tô 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 O negócio de onde você vai ficar, eu sei lá na quinta vila, eu vou fazer uma quinta vila, mas você vai sentir os nomes né, eu nem sei quais nomes eu vou colocar. Deixa comigo mano, eu vou falar, vou colocar os nomes, obrigado por abrir a porta pra mim mano. Eu quero fazer uma chalota no centro. Pode entrar, pode entrar mano, entra ai na minha casa, fica a vontade mano, é número 4. Mano, até esse não tinha né, esse tapete. Droga mano. Eu vou ligar um, eu vou, sério, vou ligar o microfone aqui porque eu vou comer tá. Mano, o que? Porque eu vou comer e quando eu terminar de comer eu ligo, eu ligo o meu microfone tá. Então eu vou sair do servo mano. Tá, eu saí ai, só pra eu comer né. Beleza então, eu também vou sair mano. Vou ligar só o microfone, eu vou te ligar. Tá, não vou te ligar. Fala pra rapaziada se inscrever ai mano. Fala rapaziada se inscrever ai no canal mano. É. Fala mano, fala pra eles. Fala pra eles, eu vou comer né. Eu vou tirar o microfone, eu já volto galera. Beleza mano, tu ouviram o Pedro mano. E eu vou voltar mano. Então se tu quer. É. Mano, é só ai mano. Beleza então mano. Vou parcelar o vídeo aqui mano. Ok mano, ok mano, ok mano, ok mano, ok mano, é isso aí mano, se inscreve no canal, se inscreve aí mano, deixa o like mano, e a joinha aí mano, para não perder nada mano, é isso aí rapaziada, e aí mano, eu vou cancelar o vídeo aqui mano, Se eu universities are will be distracting in physical into in justice, said the word nation country, out, and control Ei o posto da bala e isso aí rapaziada, se inscreve aí, e beru porque eu sei isso aquilo